Eu brinco, o que o Padilha tá fazendo. Gente, vamos falar um pouquinho da popularidade dos ministros. A pesquisa Painel do Poder, do portal Congresso em Foco Análise, revelou que Fernando Haddad, o personagem do dia, é também o ministro mais bem avaliado do Congresso. A pesquisa foi feita com líderes dentro do Legislativo. Nós separamos os ministros com mais menções positivas e com mais menções negativas. Vocês vão ver que, assim, aqui primeiro a gente vai mostrar pra vocês os ministros com menções positivas. E vocês vão ver que os ministros mais polêmicos, os mais setados, também são aqueles que têm mais menções negativas. Mas o saldo de Haddad é que é o importante, ele aparece com um saldo bastante positivo. Então, olha só, ministros com menções positivas pelos líderes do Congresso. No topo aí da lista, Fernando Haddad da Fazenda com 27 menções. Aí depois temos Flávio Dino com 16 menções, já bem colocado, mas bem abaixo. Seguido por Renan Filho dos Transportes com 15 menções. Alexandre Padilha das Relações Institucionais com 12 e Nízia Trindade da Saúde com 12. Agora os ministros com menções negativas. E aí temos Fernando Haddad da Fazenda com 12, mas se vocês lembrarem daquele numerinho que eu dei lá, ele estava com 27 positivas. 27 positivas, 12 negativas. O saldo positivo dele está bem interessante. Segue por Flávio Dino com 12 menções negativas. Marina Silva com 11 menções negativas. Daniela do Carneiro, né, que era ministra do Turismo, foi exonerada depois de uma longa novela com 11 menções negativas. E Nízia Andrade da Saúde com 7 menções negativas. Vamos fazer a roda de análise, Yuri Pitta e Tainá Falcão. Yuri, a Tainá, achei que você estava aqui comigo, já dei uma gafe. Eu estava te ouvindo. Estava brincando. Padilha trocou, né? Ele não quer sair. Ele está brincando ali para dizer, olha gente, a gente vai ter que cortar na carne, vocês precisam entender. Olha só, até eu estou oferecendo o meu lugar. Não, e ele falou aliados que estavam puxando a fila rindo, né, em tom de brincadeira, kkk. E claro que não, não quer sair mesmo. É o cara que está fazendo a articulação, né, chama daqui, chama dali, tenta azeitar a relação. É um intermediário, né, entre o Centrão e o governo, uma ponte importante. Ele fez isso porque tem muita gente resistindo, Raquel. E Yuri, queria chamar o seu olhar para os dados que eu acabei de mostrar. Quando a gente vê ali as menções positivas, as menções negativas, e é interessante se a gente colocar o histórico ao longo do tempo, o ministro da Fazenda, que é quem geralmente fecha os cofres, que é quem geralmente desagrada os parlamentares, é quem tem o saldo de menções positivas. É muito reflexo do protagonismo que ele assumiu e do sucesso que obteve na articulação e na tramitação das suas duas principais propostas do semestre, a nova regra fiscal e a reforma tributária. E o quanto conseguiu, né, e aí só para não perder a chance de dar um pitaco nessa apuração da Tainá Falcão sobre Alexandre Padilha, é brincadeira, mas é melhor não dar ideia, né, porque vai que alguém compra, vai que começa a ganhar, ganhar prumo, um tipo de coisa dessa, né. Eu acho. Melhor, não dá ideia, né, falar, ah, não, não quero tal lugar, não, põe outra pessoa no meu lugar, melhor não dar ideia. Acho que já surgem vários ali levantando a mãozinha, né. Exato, e já surgiu no passado, né, naqueles momentos em que o governo viveu mais dificuldades, como, por exemplo, na derrota do decreto, do projeto de decreto legislativo do Marco do Saneamento, o nome foi um dos nomes mal falados ali, muita gente querendo, cogitando outros nomes do PT para assumirem a articulação e por aí vai, claro que depois a coisa se acertou. Mas acho que o fruto de Fernando Haddad, o louro, né, ou o bônus que Fernando Haddad colhe com esses dados, o que reflete é, de fato, um primeiro de tudo, uma pessoa que teve a sua capacidade política de certa forma subestimada, e isso é uma queixa dos seus aliados, e dele próprio. Ele, em algumas declarações públicas, ele falava, olha, ninguém fala, mas quando eu fui ministro da Educação, eu fui fazer o corpo a corpo no Congresso Nacional e consegui a aprovação de pautas que muita gente achava que o Congresso não toparia ou seria resistente ou exageradamente conservador para aprovar, como, por exemplo, a política de cotas, que teve um ruído, teve uma polêmica bastante grande, um debate, mas que passada uma década passou a ser bem avaliada, não só bem avaliada, como mesmo aqueles que se colocaram de forma pública contra o sistema de cotas passaram a defender, porque viram que sim, era uma política pública bem desenhada e com resultados positivos. Então, o próprio Fernando Haddad se ressentia, de certa forma, ou achava que era subestimado desse ponto de vista político. E este primeiro semestre do governo Lula acabou sendo uma prova dos nove a favor do ministro. Conseguiu, na regra fiscal, ter um papel de articulação fundamental, em especial nessa relação direta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mesmo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ganhou uma respeitabilidade, até mesmo fora da instância política, com o mercado financeiro que torcia o nariz para o indicado Fernando Haddad no fim do ano passado. E como a gente mostrou na pesquisa Genial Quest, semanas atrás, passou a ser o queridinho da Faria Lima, o prefeito que não conseguiu a reeleição porque era visto como um prefeito da Vila Madalena, passou a ser uma pessoa benquista na Faria Lima. Então, tem um processo aí, tem um reconhecimento que essa pesquisa concretiza do quanto Fernando Haddad tem sido fundamental para o governo Lula, inclusive para a imagem do governo Lula. Talvez, sem um ministro da Fazenda tão presente na articulação política, o próprio governo Lula não teria uma boa avaliação, não terminaria o primeiro semestre de oito semestres de mandato numa situação bem mais amena com o Congresso Nacional do que quando começou o ano legislativo lá em fevereiro deste ano.